Olhem nos meus olhos. Olhem nos meus olhos. Olhem nos meus olhos. Você se incomoda se olham para seus pés? Então conheça a solução perfeita. Laquezia Spray Antimicótico. O tratamento de micose de unhas dos pés. As unhas amareladas e quebradiças são causadas por um fungo. Laquezia Spray é o tratamento número um para eliminá-lo. Basta aplicar todo dia para sua unha crescer saudável e você cortar a parte infectada. Olhe para os meus pés. Lindos, né? Laquezia Spray Antimicótico. O tratamento número um do Brasil contra a micose de unha.